A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que por causa do atual momento da pandemia de covid-19 irá ampliar a rede de leitos pediátricos em todo o estado. A primeira medida anunciada pela Secretaria será de reverter os leitos de UTI do Hospital Pediático Maria Alice Fernandes que fica na zona norte de Natal em leitos voltados para a internação de crianças com síndromes respiratórias. A Secretaria anunciou também que irá fazer reversões e ampliações nos próximos dias e que com isso o estado passará a contar com 16 leitos críticos e 23 leitos clínicos exclusivos para o tratamento de crianças com síndromes respiratórias ou covid-19. No mesmo comunicado, a CESAP reforça a necessidade de vacinar a população com mais de 5 anos de idade. Vanessa Camilo, para o Notícias da Câmara.